E era muito legal, porque o Guia dos Curiosos, ele nasce numa época que não tinha o Google, onde você não conseguia esse tipo de informação. E fora a informação que era útil, eu comecei a pensar também em coisas mais engraçadas. Então assim, no capítulo de cinema, eu inventei de contar o número de mortes do filme do Arnold Schwarzenegger. Cara, que absurdo! Você assistindo e anotando, uma. Aí eu fui na Blockbuster e aluguei todos os filmes do Schwarzenegger. Eu falei assim, meu, o que deve ter pensado o cara do caixa quando eu peguei todos? Esse cara gosta mesmo. Aí eu peguei, VHS ainda, aí ficava assistindo, volta, conta. Às vezes tem dúvida, será que o cara morreu mesmo, não morreu? Então, aí volta, tal. E aí o livro estava quase pronto, estava para entregar, aí estreou o True Lies. Eu acho que era o True Lies. Falei, pô, e agora? Se eu entrego desse jeito, o livro vai estar desatualizado. Mas eu não posso esperar sair o VHS, vai demorar meses. Meu, eu vou no cinema e vou contar, tranquilo. Aí eu lembro de pegar um bloco, uma caneta, sentei lá na poltrona, vamos lá. Aí, né? E True Lies é legal pra caramba. E aí, ah, morreu um. Aí eu marcava no bloco um, dois, tal. Aí tinha uma cena, de repente, que era um monte de gente no elevador. Eu, tranquilo, né? Aí abre a porta do elevador, quem tá lá fora? Arnold Schwarzenegger e mata todo mundo. Metralhando. Puta, eu não contei quantos caras tinham no elevador. Vou ter que assistir de novo. Quantas sessões você assistiu? Não, eu fui na seguinte. Naquela época não tinha, você não tinha ingresso numerado. Eu fiquei ali na minha. Ah, você ficou na boa. Ah, esperando e tal. E assisti. Aí também, né? Aí fui só até a parte do elevador. Aí abriu, seis. Tchau, fui embora. Mas tinha essas loucuras. Você não vai lembrar de cabeça, claro. Vê aí quantas mortes dos filmes do Schwarzenegger. Não sei se aparece assim. Quantas pessoas do Schwarzenegger matam nos filmes? Pra gente ter esse corte aí, né? Você achou aí o do Schwarzenegger? Achei. Então, só que eu tô achando pouco pelo que eu achei aqui no Google. É mesmo? Vamos lá. Ele tá falando aqui, ó. Ele lidera a lista, né? Do quem matou mais. Do quem matou mais. E aí é 369 homicídios no currículo. Mas eu acho que tem mais. Não, não. Mas é mais ou menos. Pode ser, pode ser. Também, ó. Ele apertou um botão de bomba atômica, assim, não vai contar. É no tiro. Imagina matar tanta... Tá achando pouco, né? Eu tô achando pouco. Tô achando você psicopata nessa, não é não? É que os filmes do Schwarzenegger... Eu tô achando, cara. O cara achar pouco, 300... Eu tô com medo. Os filmes do Schwarzenegger, é tiro, porrada e bomba. Mas tem que ele faz o papel do... Ele mata o demônio. Exatamente. Então, isso eu explico aqui, depois você vai ver. É. E o engraçado é que... Nessa vez que eu peguei os VHS todos... Eu falei... Peguei lá o meu tiro no Jardim da Infância. Falei, meu, isso aqui é impossível. É, não vai ter morte. Falei, será que eu vejo ou não, né? Falei, não, vamos ver. Aí ele matou um. Sério? No filme infantil, assim... Ele mata um. Você lembra que ele mata? Mas deve ser acidente, né? Então, isso eu lembro que me marcou. Falei, vejo ou não vejo, né? É impossível ele matar alguém no meu tiro no Jardim da Infância. Ele matou um. Ele não perde a viagem, né? Ele matou um. Ele matou um. Ele se dergore. Ele matou um. Obrigado.